e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigo seu corretor de imóveis vem cá que eu quero te mostrar um apartamento maravilhoso 112 metros de apartamento privativo de área total me desculpe com mais um box mobiliado decorado duas quadras do mar menos 100 metros do mar vai ser entregue conforme você tá vendo acabei de entrar no living dele gente ó a porta tá aqui ó acabei de entrar aqui na porta a gente ó aqui tá a porta acabei de entrar aqui aqui o living dele maravilhoso só que no living já tem ó olha que legal isso aqui gente é um painel verde gente ó de detalhes não são plantas verdadeiras mas dá um contraste maravilhoso no apartamento muito detalhe cor de madeira metalon preto né que mistura industrial com o residencial olha que living sofá maravilhoso olha esse lustre aqui que diferente gente olha de tecido esse quadro aqui então gente olha bacana demais né seu apartamento tá vendo ficou pronto a pouco tempo pode ser a sua mais nova moradia aqui na praia de capão da canoa rio grande do sul para quem não conhece capão da canoa é um litoral norte do rio grande do sul fica a 130 quilômetros da capital Porto Alegre vamos conhecer vamos fazer o e seja bem-vindo mais uma vez então aqui a gente tem uma televisão painel atrás todo de melanina madeira em todo o apartamento toda essa parte aqui do apartamento olha que legal esse detalhe aqui gente ó com LED ó olha só que bacana isso aqui que é o estilo industrial gente ó metalon preto vazado você colocar as decorações aqui mais uns vasos aqui maravilhosos aqui embaixo tem bastante gavetas também aqui a nossa direita nós temos dois espelhos grandes maravilhosos e essa linda mesa isso aqui uma mesa só lá tá gente ó eu vou te mostrar o reflexo da churrasqueira lá atrás uma mesa para seis lugares aqui maravilhosa um apartamento de sacada integrada tá gente frente leste sol da manhã olha só gente até que no espelho tem uma tomadinha olha que legal isso aqui gente ó olha que bacana aqui gente tem então uma sacada integrada live em sala estar sala jantar sacada integrada com churrasqueira cozinha ar de serviço tudo junto gente apartamento tem uma planta maravilhosa gente ele tá no décimo segundo andar ele não enxerga o mar você também ideia mas ele tá bem próximo do barulho do mar até eu vou abrir aqui para vocês escutarem o barulho do mar o que que vocês acham olha só estão escutando e aqui gente aqui do lado aqui do lado aqui bem onde tá aquele carro ali tem uma linda praça para você jogar futebol e para você jogar boja jogar vôlei tá gente uma praça de lazer maravilhosa bem procurada e sem falar que a gente tá na área gastronômica da cidade onde tem muitos restaurantes e bares aqui você não precisa pegar o carro para nada churrasqueira aqui nós temos uma ilha toda de são gabriel preto olha que linda gente esse painel aqui ficou muito top esse madeiramente fora fora que ficou sensacional ficou demais aqui esse living né aqui nós temos quatro bancadas gente ó para você fazer aquele churrasco né aqui nós temos um acessório de gaúcho de apartamento olha só gente isso aqui é para o cara gaúcho gringo isso aqui gente nunca viu uma taba com alcinha de couro isso aqui é sensacional isso aqui é demais sabe aqui para quem não conhece isso aqui é para o gaúcho colocar o salsichão a carne quando tiver pronto olha só da churrasqueira vem para cá para cortar a carne para servir também né para isso que funciona se você não sabe fique sabendo mas com couro isso aí é só para gente bacana geladeira tá gente novinha zero bala aqui a nossa cozinha seja bem-vindo à cozinha então fogão cooktop forno ali um exaustor microondas aqui do lado gente ó aqui nós temos mais espaço aqui já já vem até com a cafeteira meu deus do céu olha já vem até com os cartuchos ou até com munição já ó é só você vir tomar o seu café no seu mais novo apartamento não é demais olha aqui que que é isso aqui meu deus do céu eu nem sei que que é isso a moedouro de tempero aqui também os portos aqui também temos mais mais armários aqui aqui gente a área de serviço deixa eu te mostrar a área de serviço prontinha já com o exaustor só falta a máquina de lavar ali e não precisa mais nada deixa eu consigo dar uma ré aqui para trás aqui a gente tenta a gente uma cristaleira nós temos aqui uma cervejeira também venacos para você deixar sua cervejinha geladinha e aqui gente ó como espaço foi bem ocupado ó aqui no balcão a gente tem espaços aqui gente eu acho aberto a você ó para você estar guardando suas coisas espetos aquela coadrada tudo churrasco né muito bem aproveitado aqui gente que demais esse apartamento uma cadeira uma poltrona bem clean mas ao mesmo tempo confortável né bem grande até gente olha só esse esse lavabo aqui são duas suítes tá 112 metros com duas suítes olha que bonito esse lavabo gente e deixe e deixe que as imagens falam por si só olha só que top gente esse lavabo é demais fita de LED aqui ó uma fita de LED o vento tá batendo aqui ó porque aqui tem um exaustor de ar ó uma corrente fita de ar aqui do duto tá olha só que essas fitas de LED a gente dão um ar sensacional aqui para esse lavabo e aqui é para suas visitas aqui nós temos um dormitório que é uma suíte tá gente duas suítes aqui as camas elas são no chão gente ó estilo japonesas olha só que bacana isso aqui dependendo do dia você não consegue nem levantar ai ai dorme demais né tô brincando gente as aberturas são automatizada com botãozinho lá também tá gente mais aqui a gente pode baixar aqui também o breakout ali tá aqui dá do lado de um prédio eu não vou abrir não precisa abrir até porque tá noite também não vou poder estar mostrando para vocês aqui nós temos dois quadros espelhos aqui nós temos um guarda-roupa gente ó maravilhoso aqui também guarda-roupa dá uma olhada aqui nós temos mais uma televisão aqui essa televisão gente tem um controle ali você pode tá acendendo ela só que ela não reflete pelo espelho tá que o espelho esse espelho aqui tem um detalhe gente ele é mais escuro né um espelho parece que esqueci o nome dele não sei se é blindex ou espelho bronze acho que é bronze que fala né aqui então o suíte o banheiro dessa suíte da primeira suíte são duas suíte seu apartamento lindo também e agora vamos conhecer a suíte principal vem cá que eu vou te mostrar ela aqui a gente ó acabamos de acessar então aqui a suíte principal a nossa direita aqui nós temos o banheiro dela dá uma olhada aí já vem até com toalha gente a toalha novinha tá nunca foi usada tá aqui prontinha novinha é só você tomar posto seu apartamento chuveiro a gás e aqui meus caros ó olha só que maravilhoso uma linda cama de casal muito espaço aqui gente gente olha só como é que fica bacana a iluminação aqui deixa eu te mostrar olha só que demais lindo né então aqui uma cama de casal nós temos aqui um abajur ali nós temos uma chave hotel para você desligar ali temos uns leds um painel aqui isso aqui gente é a cabeceira da cama ó é melanina tá é um revestimento de plástico de madeira com plastificada assim né guarda-roupa ali quatro portas duas duas televisão aqui linda maravilhosa ali uma espera para o ar condicionado split aqui nós temos um espelho também ó dá uma amplitude o apartamento gente esse apartamento é muito lindo olha só aqui guarda-roupa apartamento tá vendo gente se você quiser conhecer pessoalmente ele estuda receber imóvel de menor valor quer saber mais clica nesse link agora vai para o nosso nosso site vem conhecer esse outro apartamento muito obrigado por mais de novo vídeo deus te abençoe te guarde tchau gente até mais